Queno, na entrada da grande área, tentou o passo, agora voltou para ele, chute, Muralha! Houve um desvio na finalização de Queno, Alex Muralha! Já mostrou o serviço, olha lá o desvio que a bola fez, Everton, que se movimentou aqui pelo lado esquerdo, o Viseu, quem dominou foi o Marcelo Serrino, a chance do chute, está fora! Apareceu a primeira boa chance para o time do Flamengo, Bom passe ali, para o Marcelo Serrino, que dominou, já chegou batendo firme para o Lua, mandando para fora! Alisson faz o quarto gol do Cruzeiro, aqui o Santa chega com o Arthur, levou vantagem, tocou para trás, Gueno, batendo a primeira para fora! Ótima chance criada pelo time do Santa, depois desse lançamento aí do Alonso Vieira, para o Arthur, ganhou a jogada para o Jorge, e aí rolou para trás! Queno chegou, batendo, batendo de pé direito, jogando para fora! O Serrino assustou aqui! Aí o grafite, Alex Muralha! Aí o passinho meio para o Valor Patrícia, está bonzinho o Alonso, trabalha aí o Alonso, bonzinho! Chegou para o William Alonso, vai arriscar o chute! Gol do Flamengo! Do meio da rua, acertou um belo chute o William Arão! 14 minutos de jogo no primeiro tempo, recebeu do Alan Patrick, dominou, ajeitou e bateu a meia-altura! Tanto esquerdo do goleiro, Thiago Cardoso, outra vez aí o chutaço do William Arão! O Flamengo sai na frente aqui no estádio do Arruda! 1x0! E o Gueno, o Grafite acompanha, Arthur está na área também, Grafite tocou na frente, Rafael Vaz! Travou na hora certa! Botou o pé do Rafael Vaz! Chegou com tudo ali o Grafite na finalização, a bola acabou por cima do gol do Alex Muralha! Boa movimentação do ataque do centro! 40 sinais na web, para você assistir 100% dos jogos! Alan Patrick! Um lance parecido com o do William Arão, né? Estava até um pouquinho mais perto da área, mais centralizado, dominou, ajeitou e bateu! Qualquer virada de jogo vai pegar qualquer jogador do Flamengo livre! O Sandacuça na roda, perdida, combina a jogada pelo lado esquerdo! O passe para a entrada da área, para o Grafite, ajeitou, bateu! Alex Muralha, defendeu, pegou o Muralha! Em dois tempos, a defesa do goleiro no Flamengo está pedindo atendimento. Aí a diferença é do individual, né? Dominou o Grafite, girou, abriu o espaço. O servidor aqui do lado direito foi chamado pelo Milton Edson. Ele preferiu levantar a bola para a área, na direção do Grafite! Passou muito perto, o árbitro está marcando o escanteio. Houve desvio então, mas antes da cobreça do escanteio, o árbitro aponta o centro do campo em seta. O primeiro tempo, esse foi o último lance do primeiro tempo. Ele tocou de cabeça, mas a bola bateu no Hever e saiu ali à esquerda do Muralha. Passou muito perto do gol. Everton acelerou pelo meio, tocou na frente, Alain Patrick recebeu em boa condição! Finalizou por cima do gol do Thiago Cardoso! Pois já! E golpeou, pois já! Aí o Santa chega para o Grafite, cara a cara! Muralha! Alex Muralha salva o time do Flamengo! O Alisson para o Grafite! De carrinho ali, foi para a jogada, para a finalização de pé esquerdo. Bateu no peito do Muralha, voltou, bateu no Grafite e o Muralha defendeu! Um erro de saída do jogo do Flamengo. Exatamente! Mais e saiu empate! Exatamente!